O que é isso? 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 Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, o que é isso? Olha só. Olha só! Não tem muito lost. Olha só. Olha só. A ver a ver. Então é ok no desqualificação. Agora, isso é uma desqualificação. O que acontece? O que acontece? Bem, eu acho que está a ser colocado para a testa. O rep é a down. E esse pode ser um desqualificado. Tem sido um ano aqui no Friday Night SmackDown. E eles estão ainda no... O que é que você está vendo aqui? Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Você está assistindo Friday Night Smackdown, WWE's network television staple For over 10 years Oh no Oh nice counter Taylor Bison Watch it What should Rodriguez's strategy be here kid Well within some missions He's always a dangerous threat He's really couldn't come down to one move Going top rope once more What's he gonna do here Just a little too slow there Get out Get out Get out I have a feeling Michael We got a cover One Two Three Bison wins The reason for this match is because Bison was in Rodriguez's team And he betrayed Rodriguez Just because they were losing and he wanted to be with Mr. Black So this is why they had this match It was going to be a tag team match for since Darius Angel is a hardcore champion He's going to face Mr. Black one on one in a submission match Next The way Closed The way The way The way Tchau, tchau.